O NEM é um dos sistemas mais completos de energias já criados, a sua complexidade é inigualável e para adicionar mais camadas, o autor revelou diversas novidades quando catalogou a categoria NEM de diversos personagens, mudando todo o entendimento que tínhamos sobre esse poder. Mas ainda temos agora os níveis de cada categoria, sendo o mais alto o nível extremo e temos também a explicação definitiva do que aconteceu com o gol adulto. É possível mudar seu NEM, quer saber todos esses segredos? Se liga, vou falar nisso agora. Fala galera, eu sou o Wander Fuzari, com mais um vídeo para vocês, espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Meus amigos, hoje o vídeo está muito legal porque temos informações talvez as mais importantes já lançadas sobre Hunter x Hunter e o seu sistema de energia. O NEM, que acabou de sofrer diversas alterações. Meruen é um emissor, você sabia disso? Não, ele não é um especialista. Togashi catalogou cada um das suas categorias, adicionou níveis que podem ter um nível extremo dentro de uma categoria e disse que pode até mesmo se mudar a categoria de NEM. Sim, isso explica o que aconteceu com o gol adulto finalmente. Sabia que as calamidades do continente escuro também usam NEM? É, tem muita coisa nesse vídeo, assiste até o final. Se você é novo no canal, aproveita para escrever. Se você já é um inscritão mangalático, compartilha esse vídeo aí com seus amigos que são fãs de Hunter x Hunter e dispara o like para dar uma força para esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre as mudanças do NEM de Hunter x Hunter. Vamos lá galera, recentemente teve uma exposição com a arte do Togashi por conta do seu retorno para o mundo de Hunter x Hunter. E lá tem o Memorando de Togashi, que é um rascunho feito por ele, ao qual ele explica muitas coisas sobre o NEM e até define as categorias NEM de vários personagens. Todos nós pensamos que sabíamos tudo sobre o sistema de energia de Hunter x Hunter, mas Togashi nos humilhou com essas informações. Isto nos fez retroceder cerca de 20 anos de conhecimento e teorias sobre o NEM, mas nos deu mais 100 anos de possibilidades para debates. E por isso, eu adoro Hunter x Hunter. Não canso de dizer que o sistema de energia NEM é o melhor sistema de lutas já criado, porque ele pode explicar habilidades até mesmo de outros animes. Então essa exposição de Yoshihiro Togashi tem informações sobre os tipos de NEM de alguns personagens importantes que contradizem completamente os databooks oficiais. E que até agora eram a nossa única fonte que tínhamos para saber a categoria NEM de alguns personagens. Porém galera, eu tenho esses databooks e eles são sim cheios de erros, desde nomes de personagens. Sabe aquela dúvida sobre Zig Zoldik, Marra Zoldik, surgiu nos databooks, porque o nome Marra nunca é dito no mangá, mas sim somente no databook. E o databook diz que Marra inclusive é pai de Zeno, mas o capítulo 264 confirma que ele na verdade é o avô do Zeno. Então esses databooks galera, não foram escritos por Togashi, e sim por editores que usaram dedução para completar coisas, gerando informações de canonicidade duvidosa e com isso um entendimento errado sobre coisas muito importantes do mundo de Hunter x Hunter. Então lembrem, canônico é apenas o que aparece dentro do mangá, fora dele são referências. Mas como esse memorando do autor parece ser bem mais recente que esses databooks que contém erros, eu acho que sim devemos atualizar os tipos de Nen e os entendimentos de acordo com eles, removendo completamente informações que forem conflitantes. Então vamos lá galera, com base no memorando de configuração de Nen de Togashi, nós aprofundamos nas informações encontradas sobre a habilidade Nen. O Nen tem 6 tipos de caminhos, o aprimoramento, a transmutação, a emissão, a manipulação, a conjuração e a raríssima especialização. No entanto, existem casos muito raros em que o tipo de especialização é adquirido de outras formas. E aqui entramos em algo inédito galera, o Nen tem 4 avaliações, habilidoso, excelente, natural e extremo, que indicam o grau de treinamento para cada tipo de Nen. Estes são representados em um diagrama chamado círculo de atributos. Quanto mais próximo do centro desse círculo, maior é o nível da habilidade. Isso é completamente novo. Eu não quero confundir muito vocês aqui, então depois eu vou fazer um vídeo disso completamente separado. Mas pensem que cada categoria tem 4 níveis, sendo o extremo o ápice daquela categoria. E o que é interessante aqui galera, nos é revelado que o Gon normal, o Gênio, tem aprimoramento de nível habilidoso. O primeiro nível. Já o Gon adulto se torna um usuário de nível extremo de aprimoramento. Guardem bem isso. Logo eu farei outro vídeo colocando todos os usuários extremos e explicando o que muda em cada nível. Mas por enquanto, vamos continuar aqui nas mudanças de Nen. É dito que as pessoas nascem com apenas um tipo de Nen. Mas também há pessoas com afinidades posicionadas bem no meio de outros tipos de Nen. E eles são capazes de adquirir e aprender eficientemente dois tipos de habilidades. Mas continuar a treinar apenas o tipo original por um longo período de tempo, o leva ao nível extremo. E é relativamente fácil trazer aptidão para o tipo com o qual você nasceu. Devido a fatores como método de treinamento, quantidade de treinamento, ambiente de vida, mudanças na mente e no seu corpo. A posição indicada dentro dos tipos ao qual pertence pode acabar mudando e uau. Vamos lá galera. Em outras palavras, está dizendo aqui que ninguém tem duas afinidades principais. No entanto, algumas pessoas podem ter o talento para aprender outro tipo com a mesma eficiência que ele aprenderia o seu tipo principal. É por isso que, além de apenas seus posicionamentos no gráfico, Togashi faz questão de incluir o tipo principal de Nen de um personagem entre parênteses aqui nesse memorando. Por exemplo, tanto Hanzo quanto Tsubone estão entre transmutação e conjuração. No entanto, a principal afinidade de Hanzo é a transmutação, enquanto a de Tsubone é a conjuração. E na explicação de aptidão de Isunabe para Kurapi, onde ele conta sobre os diferentes tipos de categoria Nen, Ele menciona a conhecida divisão 180, 60 e 40%, dependendo de quão longe a categoria está da sua afinidade principal. No entanto, quando o Gon está fazendo seu treinamento de emissão com biscuit, Ela percebe que ele é um aprimorador inclinado para a emissão e até estima aproximadamente onde na linha ele cairia entre aprimorador e emissor. Isto quer dizer que, em vez de ter 100% de aptidão para qualquer categoria Nen, A maioria das pessoas provavelmente está em algum lugar entre duas categorias, Inclinando-se mais para uma do que para a outra. Então é possível ficar no meio do caminho entre duas categorias. Ao invés de ter 100% de aptidão em uma e 80% em outra, Você pode ter 90% de cada uma das que está no meio. Agora a parte bomba aqui galera, é dito que devido a fatores como método de treinamento, Quantidade de treinamento, ambiente de vida, mudanças na mente e no seu corpo, A posição indicada dentro dos tipos ao qual pertence um usuário pode mudar. Isto quer dizer que as pessoas que se encontram entre duas categorias, Tem a maior possibilidade de mudar completamente o seu tipo de Nen, E nivelar esse tipo secundário com muito mais facilidade do que outro tipo adjacente. Isto significa que, teoricamente, qualquer personagem pode ter seu tipo de Nen alterado, Desde que ele tenha aptidão para isso. Isto até se confirma mais uma vez com a explicação de Izunavi para Kurapika, Quando ele diz que manipuladores e conjuradores, Tem uma chance de 1% de se tornarem especialistas. Peguemos aqui Kirua e Maki, que estão entre aprimoramento e transmutação, Mas com afinidade de ambos para a categoria de transmutação. Eles poderiam facilmente virarem aprimoradores completos, Dependendo das circunstâncias, métodos de treinamento, Quantidade de treinamento, ambiente de vida, E claro, as mudanças que sofreriam na mente e no seu corpo. Agora, aqui a coisa fica mais legal, galera. As categorias nem que pensávamos ser quase certas, na verdade não eram. Começamos com Zeno e Silva, que são, na verdade, emissores. Eles sempre foram catalogados como transmutadores. Havia, inclusive, uma narrativa bem implícita de que todos os oldics de cabelos brancos Eram transmutadores. E os de cabelos pretos eram manipuladores. Inclusive, os databooks antigos afirmam que Zeno e Silva são transmutadores. Mas não, estávamos completamente errados sobre isso. E eu acho muito interessante, principalmente Zeno com seu Dragon Dive, Que é uma técnica de emissão, mas que também usa bastante a manipulação da forma do dragão. Outra personagem que me surpreendeu bastante foi Komugi, Que inicialmente parecia especialista pela sua habilidade estranha De sempre evoluir nos seus jogos contra Meruen. Mas não, ela é uma aprimoradora. Isso mostra que além de aumentar sua força física, Você também pode aumentar sua força mental e intelectual. Portanto, isto explica como ela foi desenvolvendo e derrotando o Rei em cada partida. Outro que vale destacar bastante aqui é Miruki, Que foi colocado como manipulador, mas inclinado para especialização. Lembram da cena de Jim Freaks procurando o mais forte, O líder da tropa de Beyond Eteris, Deparando com uma boneca e achando que ela era a líder? Essa boneca pode ser, na verdade, uma habilidade do Miruki. E como já vimos o quarto dele e ele coleciona bonecas, Ele pode ter programado essa boneca aqui para ter uma habilidade, galera. Agora o que gera um pouco de confusão, sem dúvidas, é Ranzo. Porque é difícil acreditar que Ranzo é um transmutador. A única habilidade que vimos Ranzo usar, Foi uma habilidade de clones que lhe permitia controlar perfeitamente um duplo. E isto, obviamente, envolve manipulação. Como um transmutador, ele teria apenas 40% de eficiência na manipulação. Isto seria bem provável para um transmutador do calibre de Ranzo conseguir fazer. Mas como ele só recentemente aprendeu Nen, E entre o exame Hunter e o início da expedição ao continente escuro, Se passaram dois anos, Ranzo pode ter passado de um castro da vida, Que fazia coisas erradas com o seu Nen, Para algo muito mais poderoso, Achando sua categoria inata. Agora, olhem essa bomba aqui, galera. O gráfico confirma que o poder de Nanika, E as outras calamidades, muito provavelmente também, São derivados do Nen. Então isso é muito legal. Veremos Nen nas calamidades lá do continente escuro. Isso é completamente inédito. Lembrem que Nanika é uma AI, Uma das cinco calamidades. E sim, os desejos são uma habilidade Nen. Temos Netero, Que é classificado como um aprimorador extremo. Ele é um potenciador puro, E é proeficiente em usar outros tipos de Nen. Uma das principais mudanças também, Vem com Yope, Que é um transmutador e não um aprimorador. O que significa que, A transmutação pode alterar o corpo do seu usuário, E se explica como Tsuboni pode virar uma moto. Então parece que a transformação do corpo de Bisque, Também é transmutação. Agora o mais surpreendente, Na minha humilde opinião, É Meruen, Classificado como um emissor extremo. Emissão, galera, É o quão bom você consegue manter sua aura fora do corpo. Só que Meruen, Ele pode adicionar as habilidades dos outros, As suas próprias. Como isso não é especialização. Meruen, Sempre foi colocado como especialista, Por conta dessa sua capacidade de absorção. Pós-bomba, Vemos Meruen usando sim habilidades de emissão, Mas sua capacidade de absorção, Pode também na verdade ser uma habilidade genética, Como o Rei das Formigas Quimera. E isto é assustador, Se não for algo relacionado ao Nen. Temos que pensar também, Que o nível extremo, É alcançado, Treinando em todos os tipos de Nen. Como Meruen é um emissor extremo, Isto significa, Que ele também é muito habilidoso, Em outros campos do Nen. Basicamente, Sua capacidade de absorção, Pode acabar usando outros tipos de Nen, Em alto nível. E Calgo, Que é bem interessante, Ele está entre aprimorador e emissor, Mas ele foi capaz de usar a habilidade de Flutters, Quando assumiu o seu cadáver. E Calgo, Definitivamente não é um especialista. Kuroro, Que na verdade é um especialista, Pode ser um especialista, Porque ele tem a habilidade em si. O próprio, Zenus Old, Que mencionou que, Pegar as habilidades, Nen de outras pessoas, É especialização. É por isso, Que ele teve a ideia, Imediatamente, De que Kuroro, Estava no campo dos especialistas. Mas para Icalgo, Possuir o corpo morto, E para Meruen, Comer o corpo, Podem ser as suas únicas condições, E ser algo ligado, Ao seu quimerismo. Então meus amigos, Se Togashi, Diz que Meruen, É um emissor, É algo, Sobre os emissores, Que ainda, Não sabemos, Afundem, Hunter x Hunter. Serei honesto, Se ele soubesse, Sobre a bomba de Netero, Ele teria criado, Um Hatsu, E o mundo, Basicamente, Não teria resposta, Contra Meruen. Felizmente, Ele se distraiu, Com o Komugi, Para desenvolver, Seu próprio Hatsu, Caso contrário, As coisas ficariam feias. Agora, A melhor parte de todas, Olhem como o Kom, Está apenas, Em aprimoramento aqui, Muito diferente, Da inclinação, Para emissor, Que bisque, Imaginou. O que isso significa, Que Kom mudou seu NEM, Após o Kom adulto. Lembram da informação? Devido a fatores, Como métodos de treinamento, A quantidade, De treinamento, O ambiente, Devido, E principalmente, Mudanças, Na mente, E no corpo, A posição, Indicada, Dentre os tipos, Ao qual pertence, Pode acabar mudando. Kom pode ter mudado, Para um aprimorador, Completo, Após sua experiência, De quase morte, Com o Kom adulto. Antes de liberar, O Kom adulto, Inclusive, Você podia ver, Uma escuridão, Uma raiva, Que começava a rastejar, Dentro dele. Essa escuridão, Foi disfarçada, Sob sua ingenuidade, E aumentou, Até que finalmente, Atingiu o clímax, Quando ele se tornou, O Kom adulto. Após um clímax, No entanto, Há uma ação de queda, E após, Sua experiência, De quase morte, A escuridão, Foi completamente, Embora. Pode ser, Porque ele já desencadeou, O poder, Ou talvez tenha sido levado, Quando Nanika, O curou, Com seus desejos. Também pode ser, O resultado, Da sua conversa, Com o Jin. De qualquer forma, Não está mais lá. Essa escuridão, E alcance, Representavam, Sua inclinação, Para a emissão, Já que a emissão, Está diretamente relacionado, Com pessoas, De cabeça quente, E outras coisas. Então meus amigos, Quando sua raiva, Foi embora, Sua inclinação, Para a emissão, Foi embora junto, E isto, Pode explicar, Diversas coisas, Como a exemplo, O Nen Degon, Sumindo completamente, Depois de ser curado, Seu eixo de Nen, Sofreu alterações, Ao qual, Ele não está acostumado, E para fechar, Qual a categoria, Nen Degin Freaks? Nenhuma, Ele não entrou no gráfico, Ficou só de longe, Ali observando, Eu sinceramente, Eu acho que o Jin, É uma anomalia, No uso do Nen, Ele já foi de emissão, Para transmutação, Ele deve ser um mestre, No uso de todas, As habilidades, No nível extremo, Não a toa, É um dos cinco maiores, Usuários, De Nen do mundo, Então é isso meus amigos, Muita informação legal, Aqui diversas mudanças, Lembra? A transmutação, Altera o corpo, A emissão, Parece ter coisas escondidas, Que não conhecemos muito bem, E é possível, Transitar entre as casas, Do Nen, É possível mudar sim, O seu Nen, E Gon, Deve ter perdido, A sua parte de emissão, Quando o Zongo adulto, Seu eixo, Girou o eixo do Gon ali, E agora, Ele é um aprimorador completo, Que pode chegar, Ao nível extremo, Espero que vocês tenham entendido, Logo eu trago, O outro vídeo, Explicando os níveis, Do nível habilidoso, Ao nível extremo, E quais personagens, Caem dentro dele, Mas é isso, Se você gostou desse vídeo, Deixa o like, Compartilha com seus amigos, Que gostam de Hunter x Hunter, Até a próxima, Eu por assistir, Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus,